moçada boa tarde tudo bem moçada hoje vamos estar utilizando esse implemento aqui ó trinchinha lateral já vamos começar a preparar um café para safra um café de dois anos três anos aqui então ficou algum mato mais perto da barra e a utilidade dela é tirar esse mato debaixo da barra que ela passa bem rente tá vendo ela tem um sistema de pistão você joga ela pra um lado e pro outro vamos experimentar aqui no café aqui ver se dá uma amenizada nesse barro nesse mato debaixo da barra vamos ver o jeito que vai ficar né moçada ela é martelo igual uma trincha comum só que o espaçamento dela é outro entendeu aí ó John Deere com a trincha lateral vamos iniciar aqui pra ver o que que dá né moçada mas é isso abraço